Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples. Basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e aos poucos a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até quatro vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. A sala de espera estava lotada nesta quinta-feira. Tinha até fila. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal. Menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30%. E os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui a satisfação maior é minha. No Hemocentro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, a semana também está movimentada para garantir estoque para o final de ano. Estou aí para doar sempre o que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue. Salva-vidas, né? Estão precisando do sangue. Vamos salvar a vida que precisam, né?